Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a Gerdau, será que a empresa poderia patrocinar o Cruzeiro para a próxima temporada? Até porque patrocina o rival o Atlético e também patrocina o Cruzeiro, só que é na equipe feminina, eu quero trazer aqui então esses detalhes na época quando foi fechado esse acordo, fora também ainda se teria uma possibilidade ou não de chegar no Cruzeiro, porque já tem esse espaço livre na camisa da Raposa, que eu vou comentar aqui no vídeo. A empresa patrocina a equipe feminina do Cruzeiro, que foi uma parceria chegada ainda na gestão do Ronaldo, então será que não poderia chegar para o time principal? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui embaixo no nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei então com a gente de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajudaria bastante a chegar aqui a essa meta. Quem nos ajuda bastante aqui também é o grupo VIP do Alex Dicas, que pode te ajudar a ter alguns palpites como esse, que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês na tela, de dicas e sugestões para os jogos do meio de semana, tendo uma boa possibilidade de retorno. Dá para ver aqui por lá, sempre com valores baixos, igual R$15, R$20, R$30, tendo uma boa possibilidade de retorno. Então para você fazer parte hoje mesmo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado, você clica lá, fala o que vem aqui pelo canal, que você vai ter um desconto bem bacana para você entrar e fazer parte do grupo VIP e receber dicas como essa diariamente. Bom, então eu vou deixar aqui essa parceria que o Cruzeiro firmou com a Gerdau para a equipe do futebol feminino do Cruzeiro. Essa matéria então foi lá no dia 5 de maio de 2022 pelo Supersport, que foi quando o Cruzeiro anunciou a empresa como patrocinadora para a equipe do time feminino. E lembrando, a equipe do time feminino do Cruzeiro já tinha um patrocinador master, que era o supermercado do BH, que acabou então topando sair para a entrada da Gerdau, que teria um investimento maior nessa propriedade de peito. Com certeza muito interessante, tanto para o futebol feminino do Cruzeiro, tendo uma receita maior para investimento e salário para jogadores, que é algo bem justo. E além disso, também os supermercados do BH continuando em outro espaço, assim como o Pedro Lourenço fez nesse ano com a chegada da Betfair. Então, já tem essa parceria com o Cruzeiro, com a Gerdau, para a equipe do futebol feminino. E vale ressaltar, a empresa também, no caso, tem um espaço na camisa do rival do Atlético Mineiro, que fica logo abaixo da Betano, que é um espaço onde o Cruzeiro hoje não tem nenhum patrocinador. Eu vou deixar aqui uma foto da camisa do Atlético, dá para ver, tem a Betano e logo abaixo tem a Gerdau, que não é algo que, por exemplo, o patrocinador master fica desfalcado, fica sem destaque. Não, não. Logo abaixo assim ficaria a Gerdau, que ficaria bem bacana, igual eu deixei aqui para vocês. E a empresa, então, tem essa parceria com a equipe do Cruzeiro, na equipe feminina, e a Champions Watch, que ficava nesse espaço do Cruzeiro até junho desse ano, ano passado, esse ano, 2021 também, rescindiu o seu contrato, que é até o final do ano, e o Cruzeiro não fechou com nenhuma empresa. Será que a Gerdau não poderia ocupar esse espaço? É um espaço que está livre, o Cruzeiro tem essa parceria com o time feminino, e patrocina o rival, o Cruzeiro, o Atlético, o rival do Cruzeiro. E será que não poderia ser algo viável para a Raposa? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Pelo que eu sei até aqui, pelo que eu olhei, não tem nenhuma especulação nesse sentido para a equipe principal. A única comercialização que o Cruzeiro tem junto com a Gerdau é para a equipe do futebol feminino, que dá para ver aqui os patrocínios, tanto com essa camisa branca, que na época foi lançada, quanto também com a equipe de forma azul, que fica bem interessante também esse patrocínio da Gerdau. Bom, e assim, a Gerdau que é fundada, foi fundada lá no Rio Grande do Sul, mas isso tem muito tempo, há 120 anos atrás, é uma empresa realmente gigantesca, e que assim, tem muita participação em Minas Gerais, muito por conta da extração de minérios e tudo mais, durante muitos anos. Então essa associação da Gerdau com Minas Gerais é óbvia e faz total sentido, visto que a empresa tem uma participação bem grande em produção no próprio estado, fora ainda que tem várias iniciativas, por exemplo, na Praça da Liberdade tem um museu da Gerdau, tem também do Banco do Brasil, então é inegável essa associação com a empresa, que certamente tem um valor de mercado bem grande, inclusive, e com certeza é um investimento a 15 milhões de reais para patrocinar o Cruzeiro, não seria nada demais, nada de estrondoso, a grande questão é se a empresa teria ou não interesse de, por exemplo, fazer esse tipo de parceria, até porque já investe no time feminino do Cruzeiro e no rival, no time principal do Atlético. Ah, só lembrando, trouxe aqui para vocês a Gerdau que tem um valor de mercado na casa dos 37 bilhões de reais, é uma das maiores empresas do Brasil, sem sombra de dúvidas, é aquela coisa, nos últimos um ano, um ano e meio, não vive uma das melhores fases, até por conta da exportação para a China, mas pô, não vai ser nada assim que vai, nossa, diferenciar tanto um patrocinar o outro para o Cruzeiro, até porque é um valor que faz diferença para o Cruzeiro, para nós, então, 15 milhões de reais por ano seria um sonho, mas para a Gerdau em si mesmo, ah, um trimestre ou outro que não vai ter um lucro tão alto, não é algo que vai diminuir o investimento em futebol, acho que muito pelo contrário, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, até porque apesar de ser uma empresa que vende muito para países, para indústrias gigantes, tem muito esse comércio também de pessoas para pessoas, para microempresas, então quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse tipo de parceria, e também quero falar aqui sobre o espaço do Cruzeiro que não é ocupado e quanto que rende cada uma das parcerias do Cruzeiro, então eu já trouxe aqui o vídeo no canal, vou deixar aqui para vocês o complemento sobre isso. Falo, né, que a camisa do Cruzeiro não está completamente preenchida, eu já trouxe até essa matéria aqui para vocês, né, no caso sobre quanto que o Cruzeiro ganha com cada propriedade na sua camisa e dá para ver que o Cruzeiro não está completamente cheio, né, primeiramente, após o ano passado tinha duas patrocinadoras a mais em relação ao que tinha hoje, em relação às propriedades, né, o espaço que são ocupados, por exemplo, com a Buzzer, que era nas laterais, e também com a Champions Watch, que era logo abaixo, né, do patrocínio Master, que ano passado era do supermercado do BH, então tinha aí no caso essas duas patrocinadoras, que, obviamente, na Série B, né, pagavam muito menos do que seria na Série A, como o contrato com a Buzzer se encerrou no final do ano passado, não teve essa renovação e desde o início do ano o Cruzeiro não contratou nenhuma outra empresa, né, não teve nenhuma empresa que, no caso, chegou para patrocinar o Cruzeiro nas mangas. A única novidade seria da CIMED, né, em relação aqui no peito, e da, no caso, se eu não estiver enganado, da M&M, aluguel de carros, que chegou na reta final do ano passado, continuou para esse ano, e substituindo, então, os supermercados BH, a Betfair como patrocínio Master, e os supermercados BH indo para as costas, né, então, essa parte aqui, que era da Champions Watch até o mês de junho, teve esse seu contrato rescindido, e desde então, o Cruzeiro não trouxe mais nenhuma, né, patrocinadora para esse espaço, que é estranho, né, porque o Cruzeiro rescindiu esse seu contrato, que, lembrando, com a Champions Watch, não permitia a chegada de patrocinadores de bancos, então, quando rescindiu, foi lá no mês de julho, eu até falei para vocês, ó, eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro anunciasse uma parceria com uma empresa, né, no caso de sistemas financeiros, ou um banco, realmente, porque esse contrato com a Champions Watch ia até o final do ano e impedia a chegada desse tipo de patrocínio, e rescindiu, não sei se pegou uma compensação financeira, né, possivelmente, mas não chegou ninguém até aqui, e não acho que deva chegar daqui para o final da Série A, né, apesar de que tem um tempo aí ainda, alguns 10 jogos, né, 11, se não estiver enganado. Enfim, é, e além disso, vale ressaltar também que o Cruzeiro aumentou e muito em relação aos valores que recebe na sua camisa, que eu quero comentar aqui com vocês. Agora, quero até saber, quem que você acha, né, que poderia patrocinar o Cruzeiro? Acho que uma volta do BMG, que deve sair do Atlético Mineiro, deve sair também do Corinthians no ano que vem, poderia ser uma boa para o Cruzeiro, e também tem outros, né, igual o AXP, que fez essa intermediação da venda da SAF, a AXP pertence ao Itaú, que já investiu muito em futebol há alguns anos atrás, e o Santander, que o Ronaldo era embaixador da empresa, não sei se ainda mais, mas em 2019 ele fechou esse acordo com o Santander, que era o embaixador do Santander no Brasil. Será que poderia ser uma boa? Estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, onde eu trouxe para vocês ontem, né, sobre esses valores que o Cruzeiro recebe em relação à sua camisa, o portal Esportes Market Brasil trouxe, né, que o Cruzeiro tem um faturamento médio de 32 milhões e meio de reais com as suas camisas, obviamente é um valor maior, porque o bônus da Betfair pode ser mais alto e alguns valores não foram divulgados, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No caso, na frente, né, a Betfair pagando 25 milhões de reais anuais, contrato válido até final de 2025, mais bônus que pode fazer esse contrato passar dos 30 milhões anuais, tem também com a Adidas, que o Cruzeiro não recebe um valor fixo, mas sim 25% de cada camisa que é vendida, e também tem, no caso, a CIMED, que está no clube, né, desde o final do ano passado, com contrato até dezembro de 2026, e a empresa vai pagar 5 milhões de reais por ano para a equipe, é um patrocínio que eu achei bem bonito aqui no meio do peito do Cruzeiro. Nas cotas, né, tem aí a M&M Aluguel de Carros, que é uma parceria que gera, né, o Cruzeiro, um, vamos colocar assim, uma amenização de custos, como se fosse um investimento para o Cruzeiro, de quase 2 milhões e meio de reais anuais, que é um patrocínio no meio dos números, eu acho muito bonito também essa parceria aí do Cruzeiro com a M&M, achei que ficou bem legal, e os supermercados BH, que não foram divulgados os valores, né, nesses patrocínios nas costas, ano passado era próximo de 12 a 13 milhões, de acordo com o Jorge Nicola, eu ficaria muito surpreso se fosse um valor abaixo disso, nesse papel aqui das costas, porque é o Pedro Lourenço, né, se fosse outra empresa, eu ia falar, não, deve ter diminuído muito, né, 6 milhões, 4, 7, não sei, mas, sendo o supermercado BH do Pedro Lourenço, que também é dono de 20% do Cruzeiro, eu não ficaria surpreso se tivesse mantido também os valores lá nas alturas, né, aí, no short, o Cruzeiro tem apenas a Saudari, que, no caso, tem contrato até o final desse ano, de 2023, e está no clube desde 2019, né, é uma empresa que chegou na gestão ainda do Wagner Pires, aí depois renovou com o Sérgio Rodrigues, e renovou com o Ronaldo, então, é uma empresa que está há um bom tempo no Cruzeiro, e não teve os valores divulgados, sem ter esses valores dos supermercados BH e da Saudari, o Cruzeiro fatura 32 milhões e 500 mil fixos, fora ainda o bônus da Betfair, e com certeza, né, tinha a Champions Watch até o meio desse ano, que agora não tem mais, pode ano que vem chegar a Buzer, ou no lugar da Buzer, né, que estava no ano passado aqui para as mangas, seja qualquer uma empresa, né, que já foi especulada, ou já trouxe aqui no canal, ah, o Santander, a Geral, por exemplo, o próprio Mercado Livre, quem sabe, né, tem muitos espaços com toda certeza, ou esse espaço nas costas, que é dos supermercados BH, pode também chegar uma empresa e colocar aqui atrás, aí os supermercados BH vêm para os ombros também, que já foi patrocinado do Cruzeiro aqui nos ombros, vai sair a Saudari, pode chegar mais uma empresa para o calção do Cruzeiro, outras equipes, como por exemplo, o Flamengo, né, que eu acho que é o clube mais bem monetizável nos dias de hoje, tem patrocínios agora, lembrando de cabeça, tem também nos meiões, né, do Flamengo, deixa eu até ver aqui algumas fotos recentes, que é uma equipe que com certeza, que mais fatura no futebol brasileiro, com patrocínios, e pode o Cruzeiro fazer algo nesse sentido, né, tendo, ah, nos meiões, ou aqui acima, né, do peito também, o Cruzeiro tem a CIMED, pode colocar um aqui mais embaixo, enfim, são várias as alternativas, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários, sobre isso, sobre essa chegada de mais patrocinadores do Cruzeiro, quem que você escolheria, quem que você preferiria, estou curioso para saber a sua opinião, aqui embaixo nos comentários. Bom, isso foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube, de, no caso, 40 mil inscritos, falta pouco aí, um pouco mais de 200, para chegarmos a essa meta, conto com a ajuda de vocês, ou da sugestão.